E aí, parças? Beleza? Então, continuando a nossa série sobre customização do Rampy, nesse episódio eu vou estar ensinando vocês a como estar customizando as fontes dentro do seu jogo. Tanto o tamanho de fonte, como o tipo de texto, a fonte que você vai estar usando no texto. Aqui eu abri o projeto que a gente fez nas aulas anteriores e ele está padrãozão. Está com essa fonte normal e os textos com os tamanhos normais. Então, nesse episódio eu vou mostrar para vocês como customizar essas fontes e deixá-las bem bonitas para deixar o seu jogo bem mais intuitivo. Ok, eu vou fechar aqui o projeto. Vamos abrir o GUI. O GUI é o que controla as nossas fontes no projeto. Aqui a gente vai nessa segunda categoria, esse fontes and fontes sizes, que são basicamente fontes e o tamanho das fontes. Aqui ele fala para todas as fontes que a gente está usando. Aqui no caso, vamos pegar o primeiro parâmetro, que é o parâmetro mais padrãozão, que é o texte-fonte. O texte-fonte, aqui ele fala que ele é usado no jogo. Então, basicamente as falas vão ser mandadas por essa fonte. Aqui ele deixa a Deja Vu Sans como padrão. A Deja Vu Sans é uma fonte que já vem embutida no Rampy. Então, a gente não precisa basicamente ter ela instalada porque ela já veio no Rampy. Porém, a Deja Vu Sans é aquela fonte padrão. A gente quer uma fonte mais bonitinha para deixar o nosso jogo mais intuitivo. Então, como aqui é a fonte para os textos, para as falas, vamos pegar uma fonte que seja mais bonita. Aqui no caso, a gente vai estar usando esse site chamado dafonte.com. Por quê? Porque com ele a gente consegue encontrar fontes grátis. O que a gente precisa para colocar o nosso projeto são fontes grátis. Aqui você vai encontrar todo tipo de fonte. Fonte grátis para o pessoal, fonte de demonstração, várias fontes. Mas eu te recomendo que você use as fontes 100% grátis. Porque assim, se você for publicar o seu jogo na internet, você não vai ter problema com fonte. Ok. Aqui no site, eu vou pegar as top fontes para mostrar as fontes que os pessoal estão mais usando. Como aqui ele vai mostrar todas as fontes, vamos tocar nesse mais opções e marcar o 100% grátis para a gente achar fonte grátis. E como a gente fala aqui o português, e o português é uma língua que tem acentos, e também é uma língua europeia, eu vou marcar aqui essas duas opções. Por quê? Porque assim a gente vai achar fontes com acentos. Se a gente pegar uma fonte que não tem acento, por exemplo, a gente vai, por exemplo, escrever o não, vai aparecer só no, porque a fonte não tem acento. Então, vamos marcar essas duas opções para achar fontes certinhas. Vamos tocar no enviar, e vamos mostrar as fontes que tem tudo para a gente poder usar. Aqui ele vai mostrar várias fontes para você. Eu achei essa conforta aqui bem bonitinho, então vamos usar essa conforta no nosso projeto. Toca no botão de baixar ali do lado. Feito isso, é só iniciar o download. Aqui ele começou a baixar, e está pronto. Essa fonte tem três modelos. Tem essa bold, essa light, e essa regular. Você pode dar dois cliques para visualizar a fonte. Essa daqui é a bold. A bold é a fonte negrito. Tem a light, que é a fonte leve, que ela é mais fina. E tem a fonte regular, que é a padrão. No nosso caso, a gente vai usar a padrão, que eu acho ela mais bonita. Então, vamos pegar aqui a padrão. Já posso fechar esse arquivo do WinRAR que abriu. E vamos instalar essa fonte no nosso projeto. Como que a gente faz isso? Simples. Aqui em Open Directory, a gente coloca Game. Arrastamos a fonte que a gente baixou para cá, e a fonte aparece aqui. Está direito nessa fonte, propriedades, verifica a extensão dela. Aqui no meu caso, está .ttf. Se eu for aqui no Editra, ele está .ttf também. Então, eu não preciso alterar a extensão. Mas se você estiver usando uma fonte de outro formato, você tem que colocar aqui. Mas no meu caso, é .ttf, então eu nem vou tirar dali. Agora, a gente copia o nome da nossa fonte, que no meu caso, é esse conforto está regular. Vou dar direito, copiar. Temos a fonte já na nossa área de transferência. Vamos colar ela aqui. Colado, já está certinho. Vamos salvar apertando o Ctrl S, e vamos ver se essa fonte que a gente acabou de instalar, já está pegando no nosso projeto. Como o primeiro parâmetro é o parâmetro dos textos, então os textos do nosso jogo já estão rodando com essa fonte com o Forter. E para mim, já ficou bem mais bonitinho. Tenho certeza que vocês também acharam que ficou bem mais bonito. Ok. Vamos agora pegar o segundo parâmetro, que é o parâmetro usado no nome do personagem. Então, Character Names, que são os nomes dos personagens. Vamos pegar uma fonte legal para usar nos nomes de personagem. Vou voltar aqui nessa fonte. Vamos ver uma fonte legalzinha aqui. Tem várias páginas, então vou na página 2 para ver se tem alguma fonte mais legal para poder usar. Eu curti essa poética em One. Acho que essa fonte aqui fica legal para deixar no nome do personagem. Vamos baixar, iniciar o download, e abrir, para verificar a fonte. Já está aqui. Essa fonte não tem vários modelos, é apenas uma, que é essa poética em regular. Vamos arrastar ela para a área de trabalho, fechar o Inrar, e fazer o mesmo processo de instalação. Pegamos o arquivo, arrastamos para a pasta game, damos direito, propriedades, verificamos se o arquivo é .ttf, no meu caso também é .ttf, copiamos o título da nossa fonte, vamos lá no segundo parâmetro do Editra, direito, colar, e já temos a fonte instalada. Vamos apertar o Ctrl S, e testar no Rampy, para ver se está pegando, essa fonte PoetsamOne. Já está pegando, e vocês estão vendo, aqui ficou, bem mais intuitivo mesmo. Já posso fechar, e vamos para o terceiro parâmetro. O terceiro parâmetro, são as fontes usadas, usadas fora do jogo. Então, são as fontes dos menus, e das opções, das configurações, as fontes fora do jogo. Ok, uma fonte fora do jogo, eu acho que tem que ser uma fonte bem mais uniformezinha, uma fonte mais de boa. Vamos ver o que a gente acha, aqui. Essa Rundead Elegance, vai ficar boa, eu acho. Vamos clicar nela, tocar no baixar aqui, e depois iniciar download. Abrimos o arquivo, só temos uma variante de fonte, que é a Rundead Elegance, então se a gente abrir, a gente pode visualizar ela. Vamos fechar, vamos arrastar para de trabalho, podemos já fechar esse arquivo em WinRAR, arrastamos a fonte para a pasta game, então já arrastei para cá, direito, a fonte, propriedades, verificamos, se a extensão é .ttf, que no meu caso também é, a maioria das fontes são .ttf, então você não precisa se preocupar muito. Copiamos o nome da fonte, vamos no Editra, e colamos no terceiro parâmetro. Ficou certinho, aperta Ctrl S para salvar, e vamos ver como que ficou essa Rundead Elegance nos menus. Ó, realmente ficou bem, bem bonitinha mesmo, cara, ficou top. É, ficou bem top mesmo. Então, isso daqui é o ajuste de fontes. O resto é tamanho das coisas. Por exemplo, aqui, o tamanho normal do texto em diálogo. Então, aqui é o tamanho do texto no diálogo. Eu posso deixar, por exemplo, em 30, e pode deixar bem grande, bem grande mesmo. Vamos dar o Launch Project para vocês verem como que fica, ó, carregar, ficou grande mesmo. É legal você deixar grande para aparelhos móveis, mas não no computador, né? Mas fica assim, ó, bem grandão. Eu vou diminuir um pouco, não quero que fique muito grande. Vou deixar a skin 25, já está bom. 26, vai, porque eu gosto de números pares. O tamanho do nome do personagem. Então, quando a personagem aparecer lá falando, qual vai ser o tamanho? O tamanho aqui está 30. Eu posso deixar, por exemplo, 35. Acho que vai ficar mais bonito. Vamos apertar o Ctrl S. dar o Launch Project e vamos verificar como que ficou. Iniciar, ó, ficou um pouco mais grande e está muito bonito. Vamos para o próximo parâmetro. Cadê o próximo parâmetro aqui? É o tamanho do texto da interface in-game. Então, é da interface. Vamos aumentar aqui para ver o que muda, que eu não sei. Aqui está em 24. Vamos deixar em 40, que vai ficar gigantesco. Mas é só para a gente saber qual parâmetro que é porque eu não testei isso. Vamos ali. Ó, ó, é o tamanho dos botões mesmo. Aqui do lado, ó, é isso daqui. Não pode ficar muito grande. Não pode mesmo. Vamos diminuir o tamanho disso daqui porque ficou gigantesco. Vamos deixar aqui, por exemplo, está em 24. Vamos deixar aí em 28. Fica bom. Agora, esse daqui é o tamanho é o tamanho dos títulos daqui, parece. Vamos deixar aí em 40 também para ver qual parâmetro que é, mas pelo que eu consegui ler é o tamanho dos títulos. É... É, eu não sei. É aqui, ó. Trocou sim. Esse página ficou mais grande, eu acho. Não sei. É, é o tamanho dos títulos, mas ficou um pouco mais grande esses títulos aqui. Não deve ficar muito grande isso daqui. Eu vou deixar no padrão mesmo em 28. Agora, o tamanho do texto de notificação. O tamanho de notificação aparece quando a pessoa executa alguma ação. Então, vamos deixar aqui em 20. Vou dar um CTRL S e vamos dar um launch. Eu vou tirar um screenshot para a gente poder ver o tamanho. Então, ó, S. Ó, a notificação como fica. S de novo. A notificação tem esse tamanho. Eu posso aumentar também se eu quiser. Ah, vou tirar o... É, vou tirar 20 mesmo. Tá ótimo. E depois, é o tamanho do título do jogo. É... Vamos deixar aqui o tamanho do título do jogo em 200, que vai ficar gigantesco mesmo. E já é grande já o tamanho do texto. É aquele que fica aqui embaixo, se não me engano. Ó, viu? Ó, ficou... Ficou meio grande. Só um pouco. Mas, aqui também ficou grande. Troca ali. É. Não compensa deixar muito grande isso daqui não, né? Vamos deixar o padrãozão mesmo. 50 está perfeito. Então, eu acho que é basicamente isso daqui que tem para mostrar nesse vídeo. É, então, isso daqui é essencial você fazer porque deixa o aspecto do... O aspecto e a leitura do seu jogo muito boa, cara. Porque quem está lendo aí, dependendo da fonte que você usar, pode ser que fique uma grande de uma merda. Então, usa uma fonte legal, para a pessoa conseguir ler bem o texto e ficar bonito, tipo essa própria que eu coloquei aqui que ficou bem de boa. Não se esqueça sempre de usar fontes com acentos porque você está fazendo o jogo em português, né? Então, você vai usar acentos. É basicamente isso daqui, pessoal. Bye, bye! E aí